Música Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 50 minutos. O boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Em Parintins, um homem foi preso depois de tentar matar uma outra pessoa com quatro testadadas durante uma briga na zona sul da cidade. Vamos aos estúdios da TV em Tempo em Parintins com Tadeu de Souza, que traz os detalhes desse caso. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. A violência em Parintins não para, Vitor. A violência só faz crescer, lamentavelmente, aqui no município de Parintins. Um homem foi preso, acusado de tentativa de homicídio. Ele desferiu quatro testadadas numa outra pessoa e por pouco o acusado não foi linchado. Vamos conferir a informação. A polícia militar apresentou na terceira delegacia interativa de polícia Inácio Duarte Ribeiro, 32 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Ele desferiu quatro golpes de terçado em Jôneson Gói da Silva, de 36 anos, e teria morto a vítima, não fosse a intervenção de populares. Ainda armado com o terçado, Inácio correu e se refugiou em um supermercado da zona sul da cidade com medo de ser linchado. A polícia chegou, ele se entregou e vai aguardar a decisão da justiça na unidade prisional de Parintins. Essa é a realidade aqui de Parintins, aqui do interior do estado. Só não está pior, Vitor, graças ao trabalho das polícias militar e civil. Senão, a situação estava mais difícil. As polícias civil e militar tiram água de pedra aqui em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A partir de hoje, até terça-feira da semana que vem, só poderão ser presos os eleitores envolvidos em casos de flagrante, crimes inafiançáveis ou desrespeito a salvo conduto. A determinação está no artigo 236 do Código Eleitoral. O eleitor que for pego em flagrante, fazendo boca de urna, usando alto-falantes, promovendo comícios, carreatas e propagandas de partidos políticos ou candidatos no dia do pleito, vai ser punido com detenção de seis meses a um ano e multa que varia de R$ 5 mil a R$ 15 mil. O Amazonas ficou livre da decisão do Supremo Tribunal Federal, que cancela os títulos de eleitores sem biometria. Pelo menos 16% do eleitorado não tem cadastro biométrico aqui no estado. E eles não podem votar sem a biometria nas eleições de 2020. Mais de 3 milhões de títulos no Brasil devem ser cancelados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que não fizeram a revisão eleitoral, incluindo o cadastramento biométrico. Mas o Amazonas ficou de fora da decisão. O estado não passa por revisão eleitoral desde 2016. O cadastramento biométrico foi suspenso durante a preparação da eleição suplementar para o governo do Amazonas, realizada em agosto do ano passado. O procedimento foi reaberto em outubro e novamente suspenso em maio deste ano. O Amazonas não foi atingido por essa decisão, porque essa decisão atingiu basicamente os estados que fizeram revisão biométrica recentemente, principalmente da região sudeste e alguns da região nordeste. A capital e mais nove municípios da região metropolitana estão com a biometria totalmente implantada. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 84,06% dos eleitores estão cadastrados. A maioria das pessoas que ainda não realizaram a biometria são de municípios distantes, não alcançados pela ação logística do TRE no ano passado para a eleição suplementar. Então isso mudou totalmente o nosso planejamento e prejudicou drasticamente as nossas operações de revisão eleitoral, porque faltam mais de 40 municípios para serem biometrizados e a logística é bem complexa. Esses eleitores sem o cadastro biométrico vão poder votar, mas da forma antiga, com assinatura e conferência. O Amazonas tem mais de 100 mil analfabetos que estão aptos a votar nessas eleições. E o número de idosos também é grande. Cientistas políticos dizem que muitos devem ir às urnas este ano. O seu Francisco veio ao cartório eleitoral preocupado. Queria a segunda via do título de eleitor e conseguiu. Ele é um dos eleitores amazonenses declarados não alfabetizados, mas que vão às urnas. Em todo o país são mais de 6 milhões de analfabetos. Na região norte, o estado com o maior número de eleitores analfabetos aptos a votar é o Pará. No Amazonas, 187 mil eleitores que não leem e nem escrevem devem ir às urnas este ano. E a maioria faz questão disso. Mesmo apesar do voto ser facultativo para analfabetos e idosos com mais de 70 anos, muitos deles não deixam de votar. Demonstra que apesar da idade avançada, eles estão preocupados com o futuro do nosso país. Analfabetos e idosos têm prioridade na votação e podem usar a colinha liberada para todos os eleitores. A participação deles nas urnas caiu nas últimas duas eleições, mas este ano pode mudar. Nessas eleições, inclusive, tem que ser diferente o voto, tanto do idoso, quanto do analfabeto, quanto dos jovens menores de 18 anos, porque eu acho que o Brasil está vivendo uma crise enorme do ponto de vista ético, do ponto de vista da gestão pública. Os idosos devem ir às urnas com toda essa empolgação. Eu vou com todo prazer. Por quê? Porque eu gosto e quero ver meus candidatos que eu escolhi. Quero sair de casa com a minha roupa bacana e quero voltar. A maioria deles já vivenciou regimes autoritários e governos democráticos. Políticas econômicas boas e mal sucedidas. Chegaram à terceira idade com um acúmulo de experiências na música, na dança, na vida. E eles querem melhorias também para a população dessa idade. A dona Francisca, de 92 anos, cheia de vitalidade, nunca esteve tão preocupada com políticas públicas para os idosos. Porque a gente quer melhorar a nossa vida, sabe? A minha tendência é de melhorar. Eu quero dar a minha ideia, ganhar... Então, se sobra disposição hoje, melhor contribuir com o futuro, né, seu Raimundo? Eu faço isso porque eu acho que eu sou um cidadão brasileiro e é meu direito. Apesar da minha idade, já não ser mais necessário, mas eu gosto de fazer e exercer o meu voto. A festa da democracia no dia 7 de outubro nunca fez tanto sentido assim. E olha, ontem foi o Dia Nacional do Idoso, mas não há o que comemorar. Aqui no Amazonas, infelizmente, a violência a essa população é crescente. São aproximadamente 200 crimes registrados todos os dias. E a tendência é aumentar, já que o número de idosos só cresce aqui no Estado. Todos os dias, a Delegacia do Idoso registra aproximadamente 200 crimes. A maioria casos de ameaça, injúria e agressões físicas. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 1.700 ocorrências. Só este ano, até abril, a polícia já registrou mil boletins. Até dezembro, essa estatística deve ultrapassar os 2 mil casos. Ainda enfrentamos muitos casos de violência e, em termos de violência contra o idoso, não se há muito o que comemorar pelos números de indícios de crimes que vêm aumentando com o passar dos anos. Segundo dados da Fundação Universidade da Terceira Idade, a FUNAT, mais de 235 mil idosos vivem em Manaus. Um número que vai crescer muito mais nos próximos anos, seguindo a tendência da população brasileira, que só envelhece. Mas nossa cidade ainda precisa se adequar para essa faixa etária. Falta acessibilidade por todo lado. Tem uma grande maioria de pessoas que têm fragilidade, que necessitam de apoio para deambular, para caminhar, e a cidade não está preparada para isso. Em compensação, Manaus é uma das capitais brasileiras com o maior número de espaços para a convivência do idoso. Seja na esfera municipal ou estadual, em todas as zonas da cidade, há um local para eles se manterem ativos. Um desses espaços é o Parque do Idoso. Por aqui, diariamente, duas mil pessoas com mais de 60 anos fazem diversas atividades, seja crochê ou uma partida de sinuca. O importante é se manter ativo. Pelo vento ali, o senhor deixou o pessoal com muita bola na mesa. O senhor não brinca na sinuca não, né? É, a gente faz o que pode. Agora, seu João, o senhor sempre está por aqui? Sempre, quase todo dia. Dona Maria, de 83 anos, sempre está por aqui. Dessa vez, ela veio vender peças de crochê. Afinal, as férias estão chegando e ela quer viajar. Eu não vou fazer meu crochê, vou vender, não vou ficar em casa. E quando é fim do ano, eu viajo. O idoso, ele precisa sair de casa, ele precisa conviver com outras pessoas. Ele precisa estar, assim, bem ágil na comunidade. Isso é tão importante para a parte cognitiva. Muitas vezes, o idoso, ele faz uma atividade em casa, mas ele não tem o convívio com as outras pessoas. Não só do seio familiar, os demais. Ele precisa, assim, estar sempre procurando pessoas diferentes ao seu redor, para perceber que o outro, às vezes, está pior do que ele. Ou até observar, poxa vida, como eu posso fazer tanta coisa que eu achei que não podia. É só convivendo, é com o outro que a gente aprende. Ontem à noite, foi aberta oficialmente a campanha Outubro Rosa aqui em Manaus. O lançamento foi em uma praça do Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. Outubro. Mês que para muitos é sinônimo de feriado, para essa equipe, representa um período de alerta e de muito trabalho. A missão? A conscientização das mulheres sobre a importância de exames preventivos do câncer de mama e de colo de útero. São doenças que são preveníveis, que têm a cura, que com a prevenção, com o exame que é feito, a gente pode diagnosticar cedo e evitar que as mulheres adoeçam. E a campanha ganhou reforço este ano, até mesmo de quem cuida da limpeza da cidade. Consuelo já levantou a bandeira das mulheres na empresa em que trabalha, em outras ocasiões. Mas esta é a primeira vez que a profissão também serve para transmitir uma mensagem. Eu acho muito importante levar essa resposta para as mulheres do Outubro Rosa, sobre o diagnóstico do câncer. Você, mulher que está em casa, que venha fazer seu exame. E quem já passou pelo drama na vida real, compartilha a lição de superação. Eu tinha muito, muito, muito apoio da minha família, no caso do meu marido, da minha filha. Então, quer dizer, eu consegui passar, entendeu, sem, sem deixar lembranças dolorosas. Não é porque eu perdi uma mama, perdi cabelo, mas aí a mama a gente coloca, né, uma prótese e tal, para suportar, e o cabelo cresce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas deve registrar, até o final deste ano, 420 casos de câncer de mama para cada 100 mil habitantes. E esse número é maior ainda para o câncer de colo de útero, 840 casos para a mesma quantidade de habitantes. A estatística assusta, mas deve ser encarada de frente pelas amazonenses. Faça seus exames corretamente, de seis em seis meses, de preferência. Então, vá procurar, entendeu, para que isso não aconteça com você. Então, por favor, mulheres, vamos à luta, entendeu, sigam o meu exemplo. Importante se prevenir, hein, mulheres? E olha, daqui a pouco, às 10h30 da manhã, tem o programa da comunidade com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. O programa da comunidade hoje começa mais cedo. Essa é outra diferença que você deve estar percebendo aí. A gente está vendo que o Boletim tem agora 15 minutos e o programa agora vai começar 10h30. E a gente vai dizer que um homem foi executado a tiros no condomínio Verona, no Tarumã, no quilômetro 3, na BR-174. É um dos destaques da noite que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Infelizmente, mais uma morte noticiada. E não é a única que a gente vai noticiar aqui no nosso programa da comunidade, que vai começar às 10h30. Um outro homem conhecido como Rony também foi assassinado a tiros na rua Flor de Maracujá, no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. É mais um destaque de polícia que a gente vai trazer e, infelizmente, a gente está vendo aí que é um reflexo da nossa segurança. A nossa segurança pública está precária. É uma segurança que está deixando muito a desejar, infelizmente. E a gente vai trazer esse destaque. Teve mais uma outra morte também, nessa noite, na zona leste. Um homem foi alvejado na tarde de ontem, ou melhor, e ele estava sentado em frente a um comércio quando um carro parou e atirou contra ele. Um homem conhecido como Aleph ainda chegou a ser socorrido, mas morreu na noite de ontem. O crime foi à tarde e, na noite, ele acabou falecendo. É destaque de polícia que a gente também vai trazer durante o nosso programa da comunidade. Vamos trazer também uma matéria especial sobre o risco à segurança nas paradas de ônibus, que é aquela velha história, né? Você escapa da parada de ônibus, se assaltado na parada de ônibus, corre também o risco de ser assaltado dentro do coletivo. E a gente vai trazer uma reportagem especial hoje no nosso programa da comunidade. A gente entra no ar às 10h30 e eu já espero você. Vitor Gouveia, um bom dia pra você. Obrigado, Márcia. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram e a página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Vale lembrar que agora o Boletim começa mais cedo, às 9h45. Um ótimo dia pra você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.